Música 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 E não podem lutar, meu Deus, eu ganho de lutar Embora foi mais famoso do que tudo que eu Os heróis que você admira, venera Não há sucesso assim, sem isso do Estado a chegar Enfim, a guerra que tanto espera Que poderá satisfazer seus espíritos, medicistas Sou uma vontade fascista de lutar e matar Já que tanto deseja ter seu nome mostrar E tanta dor, sofrimento, e que você se espanta Ao encontrar Não morir os olhos dos seus pertencidos E não façam de morte, e não podem lutar Meu Deus, eu ganho de lutar Embora foi mais famoso do que tudo que eu Os heróis que você admira, venera Não façam de assassinos, sem isso do Estado a chegar Enfim, a guerra que tanto espera Que poderá satisfazer seus espíritos, medicistas Sua vontade fascista Vá pro inferno Maldita guerra Enfim, a guerra Por não é isso do Estado hebt Vá pro inferno Mas técnico E знаешь, você não tinha Se a sua culpa Mas nós, você que finda Kakou Crianças trabalham A peleia é a morte A barca, escravo... E ai muita desculpa Nesse mundo maldito, o que eu vejo é a dor Sofrimento e imposto, pelo sistema obressor Dá vergonha ao meu país, criança quer educação Caralho rouba o seu futuro, depois que eu voto na eleição A justiça segue em falha, defende o crime e o ladrão E cadê nossas crianças? Estão nas minas de carbom Nas minas de carbom, crianças trabalham até a morte Trabalho buscado em troca de fogo Nesse mundo maldito, o que eu vejo é a dor Sofrimento e imposto, pelo sistema obressor Dá vergonha ao meu país, criança quer educação Caralho rouba o seu futuro, depois que eu voto na eleição A justiça segue em falha, defende o crime e o ladrão E cadê nossas crianças? Estão nas minas de carbom A senhora está de luto, mas nós vamos comemorar Pois morreu mais um corrupto, explorador No seu valor, no seu valor, enche de morro As tristezas, confrimento e a dor Mas aquele, já se foi, não entende No seu valor, no seu valor, no seu valor E o poder, no seu valor, nem você Mas aquele, já se foi, não entende A cidade está de luto, mas nós vamos Vou melhorar, pois morreu mais um corrupto, explorador No seu valor, enche de logo As tristezas, confrimento e a dor Mas aquele, já se foi, não entende Já se foi, não entende Transcrição e Legendas Pedro Negri Sou o operário padrão, trampo duro pra caralho Chega a fim do mês, bem menos que o salário O que fazer pra melhorar, o que fazer pra melhorar Pedra corrente na mão, vou matar o meu padrão Sinta agora a sua morte, pela miséria que causou Usou o bom do meu salário, sua hora já chegou E vocês chamam de nação, nós chamamos podridão No lugar onde eu estou Sou tratado como um animal Humilhado e como um fesme No lugar onde eu estou Suor por pau, sangue Tudo que me fez sou lágrimas Deveria desandrar, não ter a morte, não ter Não ter chegado os dezoito anos Não E o tempo que não passa O exército é pior que se traça Capitão entra de fusão Ralando os dezoito anos Suor por pau, sangue Tudo que me fez sou lágrimas Deveria desandrar, não ter a morte, não ter Não ter chegado os dezoito anos Não No lugar onde eu estou Sou tratado como um animal Humilhado e como um fesme No lugar onde eu estou Suor por pau, sangue Tudo que me fez sou lágrimas Deveria desandrar, não ter a morte, não ter Não ter chegado os dezoito anos Não E o tempo que não passa O exército é pior que se traça Capitão entra de fusão Ralando os dezoito anos Pra instrução Sua culpa ao sangue Tudo que me fez sou lágrimas Deveria desandrar, não ter a morte, não ter Não ter chegado os dezoito anos Mas, NOOOOOO Música A noite acabou, a fome chegou E o desespero se propagou Pretos ouviram o abismo no céu O lixo espalhado, o caldo imperou E o que resta, o que sobrevive É o resultado da bomba atômica Destruição, vejo pelo planeta Baratas e ratos, todos lutantes Vivendo com eles, pela sarjeta Vivendo com eles, pela sarjeta Música Ruas escuras e o imenso deserto A nova festa, a fome acabou Tudo são sombras e destruição O ódio na terra, o caldo imperou E o que resta, o que sobrevive É o resultado da bomba atômica Destruição, vejo pelo planeta Baratas e ratos, todos lutantes Vivendo com eles, pela sarjeta Vivendo com eles, pela sarjeta Destruição, vejo pelo planeta Baratas e ratos, todos lutantes Vendo com os lutantes Vivendo com eles, pela sarjeta Vivendo com eles, pela sarjeta Vendo com eles, pela sarjeta Nada mais resta, a vida acabou Tudo são sombras e destruição O ódio na terra, o caos imperou E o que resta, o que sobrevive É o resultado da culpa, a dor e a destruição Sempre pelo planeta, baratas e rato Todos os antes, vivendo com eles, pela sarjeta Vivendo com eles, pela sarjeta E o que resta, o que sobrevive E o que resta, o que sobrevive